Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Que bom estar aqui com você neste momento especial do nosso programa. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe e te guarde neste dia de hoje. Porque uma certeza o Padre Alessandro traz para você nesta reflexão agora. Deus não nos criou para a infelicidade. Deus nos criou para sermos felizes e realizados. Você é um ato de amor da criação. A queda, meus irmãos, ela é humana, mas o levantar é divino. As coisas tristes acontecem e precisamos refletir sobre elas. É assim na minha vida e na vida de cada um de nós. Quando as coisas tristes acontecem, é porque nós estamos sem Jesus Cristo. As pessoas que estão cheias de Jesus transbordam alegria pelos olhos, pelo sorriso. Ali Deus se faz presente. Se você se considera caído, lembrem-se sempre que a queda, o pecado, ele é humano. Mas o levantar é divino. Você é uma criatura amada de Deus. Então não aceite a derrota. Não aceite a tristeza, a depressão, a solidão, porque tudo isso não vem de Deus. Não fique longe de Deus. Tenha coragem sempre de manifestar a alegria e o amor de Deus na sua vida. E agora deixe o Padre rezar por você. Eu quero te abençoar agora por intercessão de Nossa Senhora. Que Deus possa realmente te abençoar. Fazendo de você um homem feliz, uma mulher feliz. Um homem realizado, uma mulher realizada. Pois eis que eu faço nova todas as coisas. Hoje o Senhor te renova com a graça dEle, com a bênção dEle e com a proteção dEle. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.